Olá, vizinhas! Hoje eu vim gravar um vídeo pra mostrar pra vocês aquele guarda-roupa ali, que é um guarda-roupa novo que eu comprei, né? E como sempre eu gosto de fazer esses vídeos pra ajudar as outras pessoas, né? Que tá procurando um modelo pra comprar. Então é isso, eu vou fazer um videozinho dele, falar sobre ele e vamos lá então, bora lá! Olha, eu vou deixar as medidas, tudo no box de informação, porque eu não sei de qual aqui. Eu sei que ele é o guarda-roupa mônaco, três portas de correr com espelho, tá? É da marca Madeza, olha aí, ó, vocês veem uma parte mais distante pra vocês terem uma ideia do tamanho dele. Agora que são elas, vamos lá! Meu marido montou ele sozinho, ó, tem aqui o manual, veio o manual e uma coisa que eu achei legal é que na parte do manual aqui, deixa eu mostrar a Rapidex pra vocês, vem três modelos, ó. O nosso, se eu não me engano, é esse modelo aqui. Daí vem um QR Code aqui, onde você aponta o celular pra ele, né? E vai direcionar no vídeo da montagem desse guarda-roupa. Porém, o vídeo ele é muito acelerado, é um vídeo bem acelerado. Dá pra ter uma noção, mas assim, o que vai mesmo ajudar é o manual. Meu marido teve um pouquinho de dificuldade, mas conseguiu, ó, tá aí em pé. Então, bora lá, vou mostrar aqui, primeiramente, essa primeira parte aqui. Ó, o puxador pra vocês verem como é que ele é. Agora eu vou abrir aqui, vou abrir essa parte aqui. Aí aqui o cabideiro, essa parte é de metal, tá? E aqui embaixo tem essa tábua e dois espaços aqui, ó, que eu ainda vou preencher com calçado. Coloquei esse gaveteiro aqui, porque aqui não tem gaveta, então eu coloquei o gaveteiro porque eu guardo peças íntimas. Uma coisa que eu não gostei muito desse guarda-roupa é essa parte aqui do cabide, ó, fica pegando na porta. Então, os cabides tem que ficar assim, ó. Tem que ficar meio assim, deitado, porque se ficar reto, fica pegando na porta. Meu marido colocou as duas portas de correr pra dentro, ó, a corrediça aqui e a do espelho pra fora, tá vendo? É, eu até pensei em colocar, depois falar pra ele colocar essas portas pra fora, porque aí não pegaria tanto. Mas de todo jeito, ó, vou fechar aqui. Mas de todo jeito aqui, depois esse aqui estaria aqui pra dentro também e iria pegar da mesma forma. Mas tá aqui, ó. Esse material aqui, essa porta aqui, ó, ela não é lisa totalmente, ela é meio... É, tem uma texturinha, sabe? Ó, agora vamos... Vou mostrar outra parte aqui, pra vocês terem uma noção. Já até coloquei roupa, ó. Cabe bastante roupa embaixo, ó, porque é alta essa parte do cabideiro. Agora eu vou... Coisa aqui... A Gabriela ali. Não reparem a bagunça ali, é porque eu ainda estou organizando as coisas. Ó, tá vendo? Fica pegando aqui, tem que ficar... É... Arrumando a roupa ali, pra não ficar pegando. Ó. Agora eu vou mostrar essa parte, que foi a parte que eu mais gostei. Ó, onde eu falo pra vocês, ó. Quando eu vou fechar essa outra porta aqui, fica pegando, ó, nos cabides. Ó. Tem que estar arrumando a roupa aqui, pra não imprensar. Ó. Aí, tem essa parte aqui, que tem esses... Esses nichos aqui, ó. Aí, aqui eu coloquei roupa minha. Tá vendo? Ainda tem esses espaços todinho aqui, pra me preencher. Vou colocar uns perfumes... É... Meu... Porta-joia ali. Enfim, tem bastante espaço pra um casal. Só não vou colocar aqui roupa de cama. Como eu já tinha falado no meu Insta, que eu mostrei lá, a casa da Cris Oficial. Sigam, gente. Eu só não vou pôr roupa de cama, porque senão vai lotar, né? Só colocar a roupa mesmo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu fechar ele aqui, pra vocês verem de novo. Melhor. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Qualquer dúvida, pode perguntar aí nos comentários, que eu estarei respondendo. E até o próximo vídeo, que vai ter ainda a resenha de outro... De outro guarda-roupa, que eu comprei pro quarto das minhas filhas. E também do meu armário de cozinha, em breve, tá bom? Então, é isso.